Eu vou bater tranquila, eu tenho uma alegria Para a cor de rosa, me louco da vida Eu vou bater tranquila, eu tenho uma alegria 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 A CIDADE NO BRASIL 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 é mais feliz... é até lá é aí é aí é aí é aí é aí eu tô lê-o Maribá Vamos lá. 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 Vamos lá.